Aplausos 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 Traidor, você não passa de um combate Falso moralista, grande fingidor Você desprezou minha consideração Falso moralista, grande fingidor Você desprezou minha consideração Eu só acreditei na leitade Aquela velha igreja destruiu nossa amizade Eu me desconfiei quando você apareceu Dizendo que o culpado era eu Eu me desconfiei quando você apareceu Dizendo que o culpado era eu Traição, traição Você deslumou minha consideração Traidor, você não passa de um combate Falso moralista, grande fingidor Você desprezou minha consideração Falso moralista, grande fingidor Você desprezou minha consideração Faça um moralista grande e fingido Você desprezou minha consideração Faça um moralista grande e fingido Você desprezou minha consideração Faça um amor 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 Faça um amor